Viva o clube dos cumpade! Viva! O mate amarra a saia e o farro hoje vai ser de pedeza pra gato! Vija pra já, cumpade! Olha minha fumade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade na mohá! Viu minha fumade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade na mohá! Viva o clube dos cumpade na mohá! Olha minha fumade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade na mohá! Viu minha fumade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade na mohá! Viva o clube dos 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 cumpade na mohá! Obrigado.